Havendo coro regimental, presente procurador-chefe, no início da nossa sessão, temos uma aprovação da Ata 1398, aqueles que aprovaram e permaneçam como estão. Aprovada. Passamos ao julgamento de processo, processo 19.447, que tem como relator o conselheiro Valmir Ribeiro, o 132.212, conselheiro Valmir Ribeiro, retiro de pauta, dada a sua ausência justificada. Passamos ao processo 135.755, que tem como relator, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu vou passar a palavra. Obrigado, excelência. Trato, presidente, de processo de inspeção na Prefeitura do município de Acrelandia para verificação do cumprimento de limites com a despesa de pessoal. A segunda inspetoria constatou que a despesa com o pessoal do executivo municipal atingiu 56,75% da receita corrente líquida, no segundo quadrimestre de 2019, ultrapassando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor foi citado e não apresentou defesa. O doutor Parque se pronunciou através do seu ex-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É um relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, é mais um processo em que a entidade ultrapassou o limite máximo permitido para as despesas totais com o pessoal. No caso, a Prefeitura de Acrelândia e o período é o segundo quadrimestre de 2019. A análise evidenciou que no terceiro quadrimestre de 2018, o município despendeu com o pessoal o equivalente a 59,17% de sua receita corrente líquida. No primeiro quadrimestre de 2019, 58,55%. No segundo quadrimestre, 57,37%. Conforme se ouviu, o gestor foi revel. Nessas condições, o Ministério Público propõe a aplicação de multa com base no artigo 89, inciso 2 da nossa lei orgânica, combinado com o quinto, inciso 4 da lei 10.028,2000, sem prejuízo da notificação à origem, para que, em prazo a ser fixado, adote as providências elencadas no artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, combinado com o 23 da lei de responsabilidade fiscal, para reduzir imediatamente as despesas totais com o pessoal ao limite legal correspondente. Esse é o parecer da aula do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, voto pela aplicação de multa, o senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito do município de Acrelândia, no valor de R$ 14.280,00, em face da não adoção das medidas necessárias, a redução do limite total de gastos com o pessoal constante da lei de responsabilidade fiscal, pela notificação do gestor para a adoção das medidas necessárias para essa recondução, encaminhamento da DAFO para acompanhar as medidas tomadas por aquele executivo, e pelo encaminhamento da decisão para conhecimento do Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Acrelândia, Presidência do Tribunal de Justiça, para as providências que entenderem pertinentes e aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Dulcinea, conselheira Nalu Maria, pela notificação ao gestor. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira... Não, não é por unanimidade, não, é maioria, porque ela não votou pela... Desculpa, por maioria do termo do voto do conselheiro, relator desvergente é conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 124.276, que continua como relator, sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata o presente processo agora da prestação de contas do Fundes, relativo à Folha de Pessoal da Saúde, SGA de 2016, e a responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho. O orçamento destinado ao pagamento da folha, diretamente pela Secretaria, foi de 391 milhões de reais, houve um saldo ao final do exercício de 451 mil reais. A gestora foi citada em função do não envio de autorização para consulta de dados de movimentação bancária e da certidão do controle interno. O doutor Parque se pronunciou através do iluso procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Não é um relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A instrução noticia nestes autos a existência de duas irregularidades. Uma delas é a não envio da autorização de movimentação bancária, para que essa corte consulte a movimentação bancária do armo relativo ao fundes. E o outro é a inexistência de certidão de auditoria no parecer do controle interno. O Ministério Público de Contas entende que o documento encaminhado pela defesa atende a contento a questão da movimentação bancária. Então, resta somente a inexistência de auditoria, da certidão de auditoria no parecer do controle interno e, com base nisso, o parecer ministerial, considerando regular com ressalvas a prestação de contas em exame, valendo como ressalva essa omissão. Este é o parecer da lava do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Uma palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. No mesmo sentido, no entanto, entendemos também que a parte relativa ao controle interno também está suprida, uma vez que, no anexo 15 da prestação de contas, é citado que o documento do controle interno, apresenta a prestação de contas, dando seu parecer entendendo que os dispositivos da legislação pertinente estão atendidos e ademais. Então, assim, sendo e não havendo nada levantado na execução do pagamento da folha, voto por julgar regulares as contas da prestação de contas do fundo, esforço do pessoal de saúde, SGA, pela 2016, notificação do interessado para conhecimento da decisão e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Companho, voto. Conselheira Dulcinea Belencio. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Aprovada por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 135-949. Obrigado, excelência. Este processo trata de uma consulta formulada pelo senhor Antônio Líria de Moraes, presidente, então, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, acerca de que se é possível enquadrar o objeto da contratação de combustível necessário ao abastecimento de veículos de uso da Câmara Municipal em serviço de natureza contínua, sendo, assim, possível a prorrogação do prazo contratual. O Licons se pronunciou no processo e o doutor para que também, através do seu ilustre procurador, Sérgio Coimão Mendonça, o relatório, excelência. Com a palavra, senhor excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de consulta formulada pelo senhor Antônio Líria de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, quanto à possibilidade, ou não, do enquadramento da contratação de combustível como serviço de natureza contínua, hipótese prevista no artigo 57, inciso 2, da Lei das Licitações. E, se houvesse enquadramento, ele teria a possibilidade de fazer a prorrogação contratual por até 60 meses. A matéria foi bem analisada pela área técnica deste tribunal, que, com base na jurisprudência predominante dos tribunais de contas, inclusive do TCU, entende que a aquisição de combustível é material e não consumo. Em razão disso, não pode ser contabilizado como serviço, nem é possível a prorrogação constante da consulta do presidente da Câmara, com exceção de dois tribunais de contas, que é a do Distrito Federal e de São Paulo, que entende em sentido diverso, mas são minoria. Com base nessas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento da consulta, por ser formulada por parte legítima e atender os demais requisitos de admissibilidade, mas pela resposta quanto à impossibilidade. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Por trás desta solicitação e consulta, tinha alguma outra intenção, que é a de controle, mas isso não veio aos autos, como é quando é colocado chip, leitor de chip, controle de combustível, verificação. Então, aqui eu estaria caracterizando algum serviço. O fornecimento puro e simples de combustível, por si só, não representa nenhum serviço. Então, nessa mesma linha, eu acompanho o entendimento do Licon e do Doutor Parquet, pelo conhecimento da consulta, para respondê-la em tese, no sentido de que não é possível contratar aquisição de combustível através de contrato de prestação de serviços continuados, quando este for conceito planizado como material de consumo. E, por consequência, é impossível a sua prorrogação contratual, na hipótese do artigo 57, inciso 2 da Lei 8666. Após providência de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Senhora Ness. Em votação, Conselheiro Ronaldo Polanco. Após voto. Conselheira Dulcinea Benício. Relatou isso antes. Conselheira Nalu Maria. Relatou, Sr. Presidente. Provado por unanimidade o termo do voto, Conselheiro Relatou, que continua com a palavra agora o processo 21802. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para retirar de pauta esse processo para ajustarmos a decisão do STF quando fala de contas de governo e contas de gestão. Retirado de pauta o processo, passamos ao processo 24-833, que tem como relator agora o Conselheiro Ronaldo Polanco. 83 e 83. 83. 24-883. Obrigado, Presidente. Está desligado. Senhores Conselheiros, Conselheiro Malheiro, colega Érica, trata-se de recurso de reconsideração interposto às folhas 2 a 10 em face da decisão contida no Acordo 11.290, barra 19, plenário. Vem nos autos do processo 20.027, prestação de contas à Câmara Municipal de Santa Rosa do Puruís. Exercício é 2014. Na ocasião da sessão plenária do dia 6 de junho de 2019, os membros, por maioria, decidiram na ocasião, considerar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa e condenar o recorrido à devolução de R$ 10.900,00, em razão da não comprovação da finalidade pública no pagamento e diárias concedidas. Aplicar multa de R$ 1.099,00, que é os 10%, aplicar multa à sanção também de R$ 7.140,00, em face da ausência do sistema de controle interno. E aplicar multa ao contador, Sr. Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, no valor de R$ 3.570,00, em razão de diversas irregularidades contábeis, conforme faço aqui a transcrição do acordo R$ 11.290,00. Não vou ler, é um acordo longo. A análise técnica, as folhas 43 a 49, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em tóto um acordo recorrido. O Ministério Público tem um parecer, as folhas 54 a 56. É o relatório, Sr. Presidente. Uma palavra, Sr. Excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um recurso de reconsideração do Sr. Paulo Lopes Matheus Caxinauá, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Porus, em razão da condenação que lhe foi imposta, objeto do acordo R$ 11.290,00, barra 2019, plenário, que julgou a prestação de contas da Câmara relativo ao exercício de 2014. A instrução noticia que a condenação foi de R$ 10.900,00, pela não comprovação da finalidade pública de diárias, divergência nos históricos dos empenhos e, em razão disso, houve uma multa-sanção de R$ 7.140,00, grave infligência ao norma legal. O recorrente juntou portarias no sentido de comprovar as diárias. Ocorre que essas portarias não correspondem com a descrição constante dos históricos dos empenhos. Além disso, ele juntou extratos no sentido de comprovar que a Câmara recebeu da Prefeitura R$ 461.072,65. Só que esses extratos informam a transferência de apenas R$ 384.094,19. Ocorre que esse valor é divergente da relação de transferência recebidas do que foi escriturado no balanço orçamentário e do que consta do balanço financeiro e do que consta do balanço orçamentário. Nessas condições, o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento do recurso. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra da sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, eu tenho um voto aqui longo, explicando, mas eu quero resumir aqui que apenas faço em face da constatação que o nobre procurador já colocou, não bate nada para conferir as portarias e os empenhos com relação a diária, isso mantenho, mas eu retiro o item 4, que trata da multa de R$ 7.140,00, em razão da irregularidade com relação ao sistema do controle interno. Então, no mérito pela procedência parcial, e para excluir essa parte do acordo. Pela notificação do recorrente sobre o resultado deste julgamento, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento. Só uma dúvida, senhor relator, o senhor vai retirar o item relativo ao controle interno da multa ou vai tirar a multa? Porque a multa não é só... Não, tira a multa. A multa é dos R$ 7.000,00, que está relacionada com... Entendi. Mas a outra não, e nem a do contador. Sim, porque a multa não é só pelo controle interno, tem vários outros itens, mas eu já entendi, obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Mantém a outra multa, mas essa daí é que está relacionada com o controle interno, segundo... Mas a multa está explícita sobre o não, quanto à não existência no sistema de controle interno, infringindo as determinações constantes, a multa é para isso. Está escrita assim no acordo. Está escrita. Está escrita específica para isso. Olha só. Isso, leem. Não acordam. Pode ler. Diz assim, em razão da irregularidade quanto à não existência do sistema de controle interno, infringindo as determinações... É, aplicar a multa e sanção ao senhor Paulo Lopes Mateus no valor de R$ 7.000,00, com fulcro na lei complementar estadual, em razão da irregularidade quanto à não existência do sistema de controle interno, infringindo as determinações constantes. Não, aí, aí, realmente. Obrigada. Será que eu acompanho o voto, senhora? Conselheira Dulcinea Benítez. Com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheira relator, que continua com a palavra, agora com o processo 130.562. Trata-se de processo autuado a partir de solicitação do Ministério Público do Estado do Acre, por meio da promotora de justiça e defesa do consumidor, a excelentíssima senhora Alessandra Garcia Marques, que requisitou o auxílio desta Corte de Contas para, no sentido de analisar as planilhas de composição de custo que culminou no resultado de transporte, no reajuste do transporte público de Rio Branco. O relatório técnico às folhas 13.994 a 14.025 citou algumas ressalvas na análise a saber. Como o nobre procurador vai relatar sobre isso também, eu vou devidamente citado, a solicitação do prazo foi nas folhas 14.034, o senhor Nélio de Oliveira, atual representante legal do Conselho Municipal de Transporte Público, manifestação da prefeita de Rio Branco, a excelentíssima senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Sousa, Relatório Conclusivo à Folha 14.077 a 14.080 e parecer ministerial à Folha 14.085 a 14.091. É o nosso relatório, senhor presidente. Com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O presente processo foi autuado a partir de solicitação do Ministério Público do Estado por meio da excelentíssima promotora de justiça de defesa do consumidor, doutora Alessandra Garcia Marques, requisitando auxílio desta Corte de Contas ao núcleo de apoio técnico daquele órgão NAT. A demanda, protocolada em 11 de julho de 2018, foi direcionada ao Grupo de Apoio de Informações Estratégicas do Controlo Externo, com vistas à análise da planilha que fundamentou o último aumento da tarifa do transporte coletivo urbano de Rio Branco. Para subsidiar o exame, o Ministério Público enviou todo o processo pertinente ao assunto, composto de extensa documentação procedente do Conselho de Transportes Públicos do Município, bem como das empresas de transporte responsáveis pela prestação dos serviços, sendo elas Autoviação Florestas, São Judas Tadeu e Via Verde Transporte. Além disso, a instrução acostou os documentos de folhas 13.620 a 13.903 e 13.937 a 13.992 e na sequência procedeu a análise solicitada concluindo pelos seguintes achados. 1. Inclusão indevida nos itens relativos à quilometragem programada e indicadores de 17.986 km referente ao serviço de atendimento aos usuários portadores de deficiências severas, ocasionando duplicidade e alteração nos indicadores usados para o cálculo do custo com combustíveis. Peças e acessórios lubrificantes e pneus. 2. Inclusão indevida no item relativo à frota total de despesa a maior no valor de R$ 550,78 ocasionada por erro na idade dos veículos. 3. Manipulação de gasto mensal com combustível com apontamento a maior de R$ 2.582,55 litros de diesel ocasionando uma despesa maior no valor de R$ 9.180,70. 4. Inconsistência no item da planilha relativo aos insumos conforme abaixo. 4.1 Divergência no cálculo dos custos ambientais no valor de R$ 11.273,75 por utilização de índice máximo em vez da utilização de índice médio. Ausência de comprovante de pagamento de segurança terminal no valor de R$ 157.920,00 em cargos segurança terminal no valor de R$ 104.906,25 terceirizada médica perita gratuidade no valor de R$ 108.000,00 em cargos terceirizada perita médica gratuidade no valor de R$ 71.744,40 PRL no valor de R$ 34.155,00 que totalizam R$ 476.725,00 e representam média mensal na planilha de custo no valor de R$ 39.727,14 inclusão incorreta na planilha de custo de valor a menor de R$ 2.832,84 mensais referente a despesas gerais inclusão incorreta na planilha de um custo total mensal de R$ 6.800.222,83 influenciando influenciando no estabelecimento de uma tarifa pública de R$ 4,03 divergindo do valor apurado pela área técnica de R$ 6.670.893,02 e tarifa pública de R$ 3,95 divergência na utilização dos índices dos custos ambientais discrepância de valores de quantidade de litros de combustíveis projetados em contraponto com os combustíveis efetivamente pagos a partir do levantamento das notas fiscais e comprovantes de despesas considerando as divergências expostas nos itens 1 a 3 deste pronunciamento e demonstrados na tabela 18 e 20 do relatório técnico a instrução apontou a necessidade de alteração da planilha de custos nos itens relativos aos custos variáveis e fixos cujos valores apontados pela Câmara Técnica foram de R$ 2.833.831,71 e R$ 2.890.873,62 respectivamente divergente dos apurados nesses autos no montante de R$ 2.812 e R$ 2.843 milhões respectivamente Ante exposto a análise técnica concluiu que o último reajuste da tarifa de transporte público de Rio Branco apresentou falhas na apuração do valor estabelecido ensejando um prejuízo aos usuários do sistema posto que a Câmara Técnica do Conselho Municipal de Transporte de Rio Branco utilizou-se de índices médios de consumo nos cálculos efetuados recomendando uma tarifa no valor de R$ 4,03 em detrimento da tarifa apurada pela área técnica de R$ 3,95 dessa forma a instrução expediu as recomendações devidas sem prejuízo da notificação dos responsáveis com vista da adoção das providências cabíveis e o pertinente encaminhamento do apurado ao Ministério Público autor da demanda o relator do processo determinou a citação da senhora Maria do Socorro Néria de Medeiros de Souza prefeita municipal de Rio Branco do Conselho Municipal de Transporte de Rio Branco considerando a responsabilidade da Câmara Técnica deste Conselho em todas as ocorrências apuradas pela instrução contudo nos autos só há documentação pertinente da citação da chefe do Poder Executivo de Rio Branco no entanto o pedido de dilação de prazo visto a folhas 14.034 e a manifestação de folhas 14.039 a 14.042 ambos da lava do senhor Nelo e Anastácio de Oliveira atual representante legal do Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco atestam que houve regular chamamento da parte aos autos na manifestação citada o gestor reconhece a ocorrência de falhas no processo de reajuste do preço a ser pago pelos usuários do sistema de transporte público as quais necessitam de adoção de providências saneadoras contudo exime-se de responsabilidade em virtude de que não atuava na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito RB Trans nem no Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco à época dos fatos também afirma que proporá ao colegiado do citado Conselho para que faça sugestão à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito que proceda à emissão de normativos detalhados quanto aos procedimentos que deverão ser adotados nos futuros reajustes e ou revisões da tarifa enfatizando a transparência a regulamentação baseada nas normas nacionais correlatas a revisão na metodologia da matéria relacionada ao atendimento dos usuários portadores de deficiências severas o controle e fiscalização na área operacional e ainda na definição das políticas ambientais e dos respectivos percentuais de custos envolvidos a prefeita de Rio Branco também apresentou manifestação as folhas 14.065 a 14.072 onde faz um breve relato sobre a composição e as competências do Conselho Municipal de Transporte de Rio Branco destacando que o atual reajuste da tarifa seguiu o rito disposto em lei por meio de metodologia nacionalmente reconhecida e aprovação pela Câmara Técnica daquele Conselho contudo considerando o apurado pela área técnica deste Tribunal institui um grupo de trabalho com o objetivo de proceder à análise da planilha objeto destes autos tendo como referência os respectivos achados afirmando que ao final dos trabalhos enviaria a esta Corte de Contas as conclusões e respectivas providências garantidoras de transparência exatidão e regularidade do reajuste tarifário vigente finaliza solicitando a suspensão deste feito até o deslino dos trabalhos acima descritos com base nas razões apresentadas pelos envolvidos que tomaram conhecimento das inconsistências detectadas e principalmente das recomendações propostas tendo-se manifestado positivamente no sentido de tomar as providências saneadoras necessárias a área técnica produziu o relatório conclusivo às folhas 14.077 a 14.080 pugnando pelo arquivamento dos autos o processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 6 de fevereiro de 2020 compulsão dos autos em que pese a área técnica tenha se manifestado tão somente pelo arquivamento do presente feito resta claro que as ocorrências destacadas na instrução não podem ser consideradas meras falhas mas sim irregularidades que deturpam a exatidão dos cálculos que subsidiaram o último reajuste da tarifa de transporte público de Rio Branco afetando o atendimento de princípios atinentes à modicidade equidade social e qualidade dos serviços prestados os quais devem ser priorizados na formação do mesmo note-se que a quase totalidade dos apontamentos remete a divergências relacionadas com duplicidades e ou inconsistência de indicadores valores e quantidades informados a maior inserção de dados não condizentes e inverídicos e ainda ausência de comprovação da efetiva realização de gastos considerados na formação dos cursos fatores que contribuíram para a distorção dos dados da planilha que subsidiou o cálculo tarifário considerado pelo corpo técnico como causador de prejuízo aos usuários sob a ótica do desporto no artigo 884 da lei federal 10.406 barra 2002 dessa forma considerando o lapso temporal transcorrido desde a formação da planilha sob análise e a vigência da tarifa decorrente mas principalmente considerando a necessidade do estabelecimento de um rito regular e probo na formatação da política tarifária do transporte público sob responsabilidade do poder público municipal este ministério público de contas alinhando-se as conclusões técnicas do primeiro relatório constante nestes autos dos quais os responsáveis já tomaram ciência opina no seguinte sentido um recomendar a câmara municipal de rio branco a elaboração de um estudo com a participação de representantes da prefeitura de rio branco conselho de transporte público de rio branco e ministério público estadual com vistas a readequação da lei complementar municipal número 34 barra 2017 que trata da regulamentação do conselho municipal de transporte público do município de rio branco propondo a previsão de acompanhamentos periódicos por meio da câmara técnica dos itens que compõem a planilha de custos que subsidiam os aumentos da tarifa de transporte público entre os quais merecem destaques a o custo operacional das empresas concessionárias composto por custos variáveis que variam em função da quilometragem percorrida pela frota de veículos tais como combustível lubrificante pneus entre outros e custos fixos constituídos por itens que independem da quilometragem tais como depreciação e despesas com pessoal e administrativas e b os critérios estabelecidos para a utilização dos índices a serem adotados garantindo a transparência necessária ao processo dois notificar a DAFO para que proceda ao acompanhamento dos trabalhos e das conclusões atinentes da matéria derivadas do grupo de trabalho instituído pela prefeita de Rio Branco após tomar conhecimento dos apontamentos feitos no curso desta instrução e três dar ciência ao Ministério Público Estadual autor da consulta quanto ao apurado nestes autos com vistas a adoção das medidas que entender cabíveis considerando seu pleito inicial e especialmente considerando o prejuízo aos usuários do sistema de transporte público de Rio Branco conforme destacado pela área técnica incumbida da análise este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros peço permissão para louvar o trabalho da área técnica deste tribunal com relação a este processo notadamente em razão da complexidade e do elevado número de documentos que foram acostados com a palavra municipal que a área municipal faça elabore um estudo coloca a questão do custo operacional os critérios estabelecidos notificar a DAFO para que proceda o acompanhamento dos trabalhos das conclusões e também da ciência ao Ministério Público Estadual então eu integro no meu voto todo o olhar que o Ministério Público de Conta tem é o nosso entendimento senhor presidente logo em seguida pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Siné Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator provado por unanimidade do termo do voto conselheiro relator passamos o processo agora 137-006 gostaria que o nosso corregidor assumisse a presidência porque trata-se de um relatório quadrimestral do Tribunal de Contas do quadrimestre 2019 e qual o responsável sou eu então vossa excelência assume a presidência e posso dirigir daqui excelência sim senhor então dando sequência a pauta de julgamento com a palavra o novo relator conselheiro Ronaldo Polanco no processo 137-006 relatório trata-se de relatório de atividades desta costa e contas relativo ao quarto trimestre do exercício 2019 contendo informações pormenorizadas acerca das realizações efetivadas por cada setor componente da estrutura deste tribunal na medida das suas respectivas competências legais e institucionais tudo em conformidade com a exigência contida no artigo 61 parágrafo quarto da constituição estadual de 89 o período sob exame teve como gestores o excelentíssimo conselheiro antônio cristóvão correio de messias e valmi gomes ribeiro respectivamente presidente vice pronunciamento ministério a folha 114 é o nosso voto senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor joizida obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de prestação de contas deste tribunal relativo ao quarto trimestre de 2019 o processo foi elaborado com atendimento às normas regimentais regentes da matéria nesse sentido o parecer ministerial é pelo encaminhamento do apurado à assembleia legislativa do estado do ato conforme prevê o parágrafo quarto do artigo 61 da constituição estadual este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra do relator o nosso voto é pela remessa de cópia do relatório da assembleia legislativa do estado do Acre nos termos do artigo 61 para 4 da constituição estadual de 89 o artigo 13 inciso 37 do regimento interno deste tribunal de contas e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheira Dulce conselheiro relatou conselheira Nalu queria aproveitar a oportunidade senhor presidente parabenizar a equipe da escola de contas só nesse período do quarto quadrimestre foram 422 capacitados parabéns excelência e assim votamos também com o nobre relator para completar a coro e decidir sua unanimidade nos termos do voto aqui apresentado retornamos então a palavra ao novo presidente conselheiro Gustavo para a condição dos trabalhos obrigado novo conselheiro corregidor Antônio Malheiro passamos ao processo agora 24 893 que tem como relator a sua excelência conselheira do cinema benício obrigado excelência senhor procurador chefe doutor joão exidro senhora conselheira senhor conselheiro esse processo é recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães contra o acórdão 10.985 de 22 de 11 de 2018 foi prolatado nos autos número 21.687 de 2016 que se referiu a auditoria de conformidade no fornecimento e consumo de combustível pelo Depasa do exercício de 2015 de relatoria do ilustre conselheiro José Augusto Araújo de Faria o senhor Edivaldo Soares de Magalhães após o conhecimento da decisão acima opôs embargos de declaração que foram julgados e desprovidos e na sequência com a publicação do acordo do embargo ele protocolizou o presente recurso de reconsideração o processo foi distribuído em 18 de novembro de 2019 foi encaminhado a DAFO que se manifestou por sua terceira inspetoria e o ministério público de contas possui o listo procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto às folhas 42 e 44 é o relator excelente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães em desfavor da decisão proferida no acordo 10.985 barra 2018 plenário que o condenou a devolução da quantia de 160.440 reais e nove centavos acrescida da multa acessória de 16.044 reais e multa sanção no valor de 14.280 tudo em solidariedade com a senhora Solange Alves da Costa Magalhães os fatos ensejadores da condenação imposta dizem respeito ao entre aspas abastecimento de veículos não oficiais ou sem vínculo institucional ou sem condições de uso no valor total de 112.746 reais e 62 centavos bem como acima da capacidade dos tanques de combustível dos veículos resultando um gasto excedente de 37.695 reais e 47 centavos e ainda a emissão de requisições com destinação generalizada de combustível frota roçadeiras barcos caminhões motos retroescavadeiras etc ou sem identificação de destinatário fecha aspas bem analisado pela terceira IGCE deste tribunal sobreveio o relatório técnico de folhas 3036 pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso em face do recorrente ter se limitado a reiterar os argumentos de defesa já apresentados nos autos do processo recorrido omitindo-se de acostar qualquer documento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão guerreada em resumo os argumentos apresentados na exordial são os seguintes um ausência de demonstração de dano ou prejuízo decorrente dos atos de gestão analisados dois não observância na decisão recorrida das disposições constantes dos artigos 20 a 30 da lei de introdução às normas do direito brasileiro com as alterações trazidas pela lei federal 13.655 barra 2018 que regulamentaram documentadas pelo decreto número 9.830 de 10 de junho de 2019 e 3 ausência de dolo na conduta do gestor em verdade decorre do sistema jurídico vigente que o gestor público deve comprovar perante os órgãos de controle a boa e regular utilização dos recursos por ele despendidos fazendo prova da utilização e destinação pública dos mesmos não desincumbindo-se desse mistério cabe-lhe o dever de ressarcir o erário das quantias cuja utilização e destinação pública não foram efetivamente comprovadas assim não há necessidade dos órgãos de controle demonstrarem em que outra finalidade os recursos públicos foram alocados bastando para a configuração do dano que o gestor não tenha comprovado por meio documental idôneo que a utilização foi pública evidentemente o abastecimento de veículos não oficiais ou sem vínculo institucional ou sem condições de uso bem como acima da capacidade dos tanques de combustível e ainda a emissão de requisição requisições com destinação generalizada de combustível ou sem identificação do destinatário não comprovam a finalidade pública dos despendidos correspondentes o que implica dano do qual o erário deve ser ressacido além disso a argüição de não observância das novas disposições inseridas na lei de introdução a norma do direito brasileiro não deve sequer ser apreciada nestes autos pelo simples fato de que a regulamentação correspondente ocorreu em data posterior a prolação da decisão recorrida por fim quanto a argüição de inexistência de dolo cabe ponderar que neste âmbito a configuração das infrações se dá por média conduta seja esta comissiva ou omissiva prescindindo da análise do elemento volitivo do agente ao praticá-la ante o exposto este ministério público de conto opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio repetitivo para no mérito negar-lhe provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado excelência o meu voto nesse processo foi ante o exposto conheço do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães e do mérito nego-lhe provimento para manter o acórdão 10.985 de 2018 notificar o atual gestor do departamento estadual de pavimentação e saneamento de paz acerca do teu do acórdão proferido e a doação de medidas tendentes a evitar as falhas verificadas nesta auditoria arquival feito após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro pode ser conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Nalu Maria com a relatora provado por unanimidade termo da vota conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 135 723 obrigada senhor presidente trata-se os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DARF via de comunicação interna 599 de 7 de novembro de 2019 na qual informou que até o primeiro quadrimestre de 2019 não houve pela prefeitura de Santa Rosa do Purus a recondução da despesa com pessoal limite legal contrariando o artigo 23 da lei complementar 101 barra 2000 foi enviado a DARF o processo com manifestação da segunda inspetoria o gestor foi citado mas não apresentou defesa ministra de conta se manifestou por seu ministro procurador doutor Sérgio Punha Mendonça eu relato a excelência com a palavra a sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu mais um processo de descumprimento do limite máximo das despesas totais com pessoal neste caso da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus relativo ao primeiro quadrimestre de 2019 a instrução noticia que no terceiro quadrimestre de 2018 as despesas totais com pessoal do município representavam 69,43% da receita corrente líquida já no primeiro quadrimestre de 2019 62,46% citado o gestor não se manifestou é revel nessas condições o parecer do ministério público de contas é pela aplicação da multa disposta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal combinado com artigo 5 inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação a origem para que em prazo a ser fixado adote as providências necessárias a redução das despesas notais com pessoal dentre as quais as previstas no artigo 169 parágrafo 3 e 4 da constituição federal combinado com artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com palavras para a excelência relatora para seu voto excelência esse processo eu aplico aquele meu entendimento que o pleno não concorda mas já estou avisando que nessa hipótese que é o entendimento da análise de que no terceiro quadrimestre de 2017 primeiro ano da gestão do responsável o percentual da despesa com pessoal atingiu 59,91% e sabendo se após consulta ao sítio do IBGE que o PIB nacional em 2017 ficou no percentual de 1,3% entendo que o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2019 para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 23º B da lei complementar 101 barra 2000 desse modo tratando-se o feito de apuração da despesa com pessoal no primeiro quadrimestre de 2019 entendo incabível a aplicação de multa sem prejúdio de que a DAF prossiga no acompanhamento do cumprimento das normas legais visando não só a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo o equilíbrio das contas municipais desta corte assim já se manifestou consoante se vê pelos acordos nº 11.104 de 31.01.2019 11.151 de 21.02.2019 de minha relatoria e proferido nos autos 24.319 24.318 e 24.617 de 2018 posto isto voto pela notificação do gestor para que observe o percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 23º B da lei complementar 101 envio de cópia a DARFA para acompanhamento e a Câmara Municipal de Santa Rosa para conhecimento e providências que entender cabível e após formalidade arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor presidente uma questão de ordem pois não mas a gente já aderiu a esse entendimento está na ata o que ainda falta é a gente é é são vários repetidos mas nesse aqui eu acho até que nem cabe porque ele extrapolou no último quadrimestre de 2017 então ele se não levarmos o dobro ele começaria a ser punido no segundo quadrimestre de 2018 se contássemos em dobro no primeiro quadrimestre de 2019 que é este aqui então mesmo aplicando a regra ele ainda levaria a multa não ele não leva porque no segundo quadrimestre de 2017 ele estava com 53.19 ele estava baixo ele extrapolou no último aí conta dois quadrimestres ele já levaria contado em dobro no primeiro quadrimestre de 2019 que é este ele levaria então mesmo com o cálculo do dobro ele levaria aqui agora a multa o meu entendimento é outro eu peço vista eu peço vista esse processo quer dizer respeitando a votação eu peço vista pedido vista do processo conselheira nalu passamos ao processo agora é 132 521 que tem como relator agora a sua excelência conselheira nalu Maria obrigado senhor presidente quero cumprimentar a todas a todos trata-se de processo aberto a partir da comunicação interna 266 da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da afro comunicando a presidência dessa corte com os municípios que estão com os limites da despesa total com o pessoal acima dos 54 no caso Bujari 64.29 foi devidamente instruído e o ministério público de contas por meio da sua ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima pronuncia a folha 66 67 relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da apuração da não recondução da despesa total com o pessoal limite legal correspondente pela prefeitura municipal de Bujari relativa ao terceiro quadrimestre de 2018 a análise técnica noticia que desde 2017 a prefeitura municipal vem descumprindo vem com excesso nas despesas totais com o pessoal no segundo quadrimestre de 2018 essas despesas representavam 66,86% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre que é o em análise ela reduziu um pouco mas ainda ficou em 64,29% da receita corrente líquida portanto não chegou nem perto de alcançar o limite máximo que é 54% em setembro de 2019 ainda continuava em excesso acima dos 54% representava 54,57% então durante todo o período até a emissão do parecer ministerial nenhum em nenhuma análise foi verificado despesa que não estava com excesso inclusive o tribunal de contas já 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 tinha multado do gestor através do acordo 11.033 barra 2018 com relação a análise dessas despesas em outro exercício nessas condições o parecer ministerial é pela aplicação da multa disposta no artigo 5º da lei 10.028 barra 2000 segundo o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para seu voto pois não senhor presidente notificar o prefeito de Bujari senhor Romualdo de Souza Araújo para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite da despesa com o pessoal do executivo municipal encontra-se no quadrimédio de 2018 com percentual de 64.29 encaminhada para acompanhar as medidas a ser tomada pelaquela prefeitura a esse respeito e a abrogatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal em observância ao artigo 23 remessa do apurado desse feito a Câmara Municipal de Bujari para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após a sua formalidade de tiro pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro esse é o excesso pela aplicação de multa de 14.280 conselheiro Ronaldo Polanco acompanhamos conselheiro Malheiro conselheiro Antônio Malheiro pela multa aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Malheiro vencida nobre relatora que continua com a palavra agora com o processo 23.309 obrigada senhor presidente é um processo da prefeitura municipal de Santa Rosa do Porus é uma auditoria de combustível ela foi retirada da prestação de conta ela é só a auditoria e foi devidamente destruído pela nossa segunda GCE e chegou a conclusão que houve sérios problemas a possibilidade inclusive de verificar a finalidade pública por falta de documento isso é o grande problema o ministério público de conta por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia as folhas 7072 é o relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de auditoria no fornecimento e consumo de combustível na prefeitura de Santa Rosa no exercício de 2016 a instrução apurou que foram gastos 713 mil 895 reais e 32 centavos com essas despesas sem comprovação da finalidade pública demandado o atual prefeito senhor Francisco de Assis Fernandes da Corte para apresentar documentos para instrução deste processo esse não atendeu a solicitação da corte apesar dessas considerações o Ministério Público de Conta faz referência ao recurso extraordinário 848 826 Distrito Federal que transitou em julgado em 8 de outubro do ano passado e que decidiu que tanto as contas de governo quanto as contas de gestão das prefeituras municipais o julgamento é de competência da Câmara respectiva nesse sentido para ser ministerial pela transformação da apurada em tomada de contas especial para apurar os gastos respectivos e as respectivas responsabilidades a abertura de um processo para apurar a omissão do atual prefeito senhor Francisco de Assis Fernandes em fornecer documentos a este tribunal conforme a previsão incerta no artigo 89 inciso 4 de sua lei orgânica este é o parecido da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência a relatura para seu voto eu estipulo só o período da tomada de conta em 90 dias mas é o mesmo voto do Ministério Público de Contas e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto em votação conselheiro Antônio Malheiro de excelência esta é uma situação que nós estamos com dificuldades em função da decisão do Supremo na realidade a auditoria foi feita como uma tomada de contas mas não recebeu este nome de tomada de contas então pode ser que isso venha dar problema ela é uma perfeita tomada de contas foi verificado se existia a conformidade e foi quantificado o valor e é uma situação onde o prefeito simplesmente se nega a dar informação e ele não pode se acobertar nisso porque se na hora que o gestor perceber que a falta de informação o protege ele não manda mais nada para o tribunal no entanto nós temos que ter essa cautela e é um processo de 2016 então entendo sabe a sugestão de que nós façamos um outro processo mas nós poderíamos também simplesmente reautuar o processo e que ele fosse reautuado então não fosse julgado e fosse reautuado como tomada de conta especial aí supre a decisão do Supremo e nós poderíamos já ir ao final e ganharemos tempo porque ele é de 2016 se nós dermos uma decisão notificarmos o gestor abrirmos um novo processo lá para 2023 talvez a gente consiga a condenação do gestor então a minha sugestão é que ele não seja julgado e seja reautuado como tomada de conta especial nós podemos fazer o julgamento do processo onde nada mais vai ser acrescido numa nova instrução e aí aí sim agora caso isso não seja acatado eu acompanho o entendimento então de ser feita a tomada de conta especial eu cato a a sugestão do conselheiro conselheiro Malheiro em votação conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu tenho insistido muito em que muitas vezes a gente fica nessa discussão se é alçada do da decisão ou do acompanhamento das tomadas de contas de gestão sejam da câmara ou do tribunal o que eu vejo é que o tribunal tem um papel essencial pela informação de qualidades porque não vai ser só da câmara mas sim da cidadania e nossa mesmo se a gente tem cobrado muito que o patrimônio deve ser acompanhado de perto assim como deve ser acompanhado de perto almoxerifado assim como deve ser a gente deve saber quem são os os fiscais de obras e serviços das dos gestores que a gente acompanha é imagina se a gente disponibiliza esses dados para a sociedade do volume de automóveis de máquinas equipamentos pesados que uma prefeitura tem de transporte aqui no caso do porus devem usar muito transporte fluvial enfim transporte aéreo que às vezes alugue e dá o combustível se a gente faz isso na contabilidade e transforma isso em uma informação de qualidade é aí não interessa quem vai tomar a decisão mas o cidadão vai ficar sabendo eu primo e continuo discutindo que nós precisamos amadurecer nesse sentido o estado o estado como todos se partimos para uma contabilidade patrimonial e a gente está em pleno século 21 onde as ferramentas tecnológicas digitais elas estão num patamar lá em cima então discutir essa quem é que controla as contas de governo conta de gestão eu acho que nós devemos discutir a informação de qualidade porque aí nós vamos dar aqui no mínimo uma orientação para qualquer pessoa saber olha o cara gastou mais em combustível do que devia ou gastou menos do que ficou máquinas paradas tem vezes que as máquinas ficam paradas em um determinado período acho que até maio junho os equipamentos mais pesados ficam parados mas o que a gente precisa mesmo é informação de qualidade e nós temos como fazer isso está tudo está tudo pronto o que precisa é o quem fica atrás e quem decide politicamente fazer tomar a decisão de fazer isso então a minha opinião eu vou acompanhar mas eu continuo persistindo nessa nessa fase que é contemporânea e não é sofisticado mais as nossas ilhas de excelência do país começaram a usar essas ferramentas no início da década de 90 o mundo desenvolvido na década de 70 por que que nós aqui que precisamos do Estado a gente que deveria usar mesmo com muita intensidade as tecnologias a qualificação de pessoal numa linha de que a gente venha gerar informação de qualidade aí independe de quem vai tomar decisão se a cidadania tomar decisão é melhor a sociedade civil se vai ser a Câmara se seremos nós mas o que a gente precisa é gerar essa informação e gente nós temos para fazer tecnologia tem bons salários boas estruturas instituições o que falta é a decisão política e o resto para mim é é só correr para o abraço sabe no dia que a gente fizer isso então eu acompanho o entendimento mas com esse olhar conselheira do Sineb Anísio aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheira relatora passamos o processo agora 24 815 que é o 14 da pauta então o 14 da pauta o 15 o 16 o 17 senhor presidente uma questão de ordem estou com a dúvida com relação ao julgamento desse processo a conselheira Nalu ela ela acompanhou a posição do Mariano ah tá desculpa vai autuar né tá perfeito obrigado bora ver direitinho aqui só para mim também autua não houve julgamento de pauta para poder ser reautuado como tomada de contas especial assim pode ser julgado então mas não foi esse o voto foi foi esse o meu voto não o voto foi pela abertura de um outro processo de tomada um prazo de 90 dias aproveitar este mesmo autua perfeito excelência uma outra coisa essa já seria a decisão definitiva em razão de que a secretaria só mudaria o nome e aproveitaria todos os atos ou ele tem que voltar a plenário ou essa já seria a decisão ele tem que voltar a plenário porque não houve julgamento que este era um processo como auditoria né obrigado era só questão de economia mesmo né mas vai de novo a análise o processo foi aprovado no termo do voto do conselheiro Analu Maria se quiser se sim acho até que nem precisaria e eu retiro de pauta o processo 14 15 16 17 18 da pauta dada a ausência da nobre relatora justificada em encerrada a pauta temos uma consulta uma consulta da sua excelência secretária de estado de educação cumprimentando cordialmente o Silvio Medu presente para solicitar a emissão de parecer acerca da possibilidade de jurídico legal de efetuarmos o pagamento de auxílio alimentação para os servidores efetivos e temporários com recursos oriundos do Fundeb em anexo encaminhamos notas explicativas sobre a proposição concessão do auxílio alimentação ouça o ministério público obrigado senhor presidente obrigado já tenho conhecimento do pedido autoridade legítima o assunto merece atenção dessa corte de contas se for entendimento da corte pelo recebimento e resposta em tese conselheiro Antônio Malheiro excelência também há na realidade já uma decisão desse tribunal sobre a possibilidade do pagamento mas este pedido tem um detalhe que aí é interessante acatá-lo porque ele pede especificamente que este aumento ou este valor seja pago com o recurso do Fundeb então é bom nós acatarmos isso para tomar essa posição conselheiro Ronaldo Polanco acompanha conselheira do Cineia pelo recebimento e pela resposta conselheira conselheira Nalu Maria eu tenho para mim que já tem essa decisão acho que até a Laélia a auditora Laélia já está bem sobre isso o que eu não sei é se os terceirizados aí é que está do Fundeb já tem decisão de pagar auxílio alimentação agora terceirizado é que eu não vi mas temporários temporários é mas acato acatado o pedido do sua excelência o secretário de saúde não havendo mais expediente passamos as comunicações com a palavra sua excelência o novo procurador obrigado senhor presidente a comunicação que o ministério público tem a fazer é externar a toda a corte a preocupação geral de todo cidadão desse país especialmente com relação a preocupação de nossos servidores de como a gente vai enfrentar essa crise causada pelo coronavírus acreditamos que a exemplo do que já ocorreu em outros tribunais de contas todo dia nós estamos recebendo notícias de medidas restritivas a corte deverá pensar em aprofundar essas medidas vemos perfeitamente viável o trabalho remoto em algumas áreas poucas áreas exigem o trabalho presencial sem qualquer prejuízo no andamento dos trabalhos a exemplo disso notícia a todos que ontem a título de experiência eu fiz o dia todo com trabalho remoto e de casa eu consegui conferir assinar acordos distribuir processos aos colaboradores recebi encaminhei ofícios por e-mail dei pareceres em processos encaminhei aos relatores respectivos e alimentei os sistemas internos do Ministério Público de Contas de Controle e Arquivo mantive o contato por telefone whatsapp e-mail com os colaboradores lá do Ministério Público com os colegas de trabalho os procuradores com a chefe de gabinete para tirar dúvidas e esclarecimentos ao executar esses trabalhos estudei todos os processos da pauta de julgamento hoje e fiz as anotações necessárias então vejo perfeitamente possível isso aos que aos trabalhos que são necessários na corte a presença sugiro que a gente restringe o acesso por medida de segurança e em caráter de rotatividade muitas coisas o nosso sistema já estão abertos de casa qualquer um pode acessar qualquer um dos sistemas é licon é sipac os processos para análise isso já está permitido de qualquer equipamento os sistemas internos somente com equipamento autorizado pela corte que são esses fornecidos pelo próprio tribunal por questões de segurança para evitar que a rede seja contaminada com vírus de equipamentos externos e tal isso é a medida de segurança que deve ser observada mas aos que tem há uma possibilidade também de copiar as informações que tem pessoais em cada computador para acessar a rede geral do tribunal em um pendrive a exemplo disso eu vou dar o meu caso desde o dia que eu entrei como procurador do ministério público de contas até hoje todos os arquivos que eu produzi dá 2,5 gigabytes qualquer pendrive hoje tem no mínimo 8 gigabytes então é possível copiar essas informações para subsidiar o modelo que você quer uma consulta e que quer fazer acessando os sistemas para trabalho remoto e voltando a necessidade da presença física limitar a quantidade de pessoas para que se tenha um espaço entre um colaborador e outro com o mínimo de 2 metros talvez em sistema de rodízio enquanto um trabalha 1, 2, 3, 4 dias o outro vem e trabalha os dias subsequentes isso na minha visão não traria o menor prejuízo quanto a produtividade dos trabalhos e a execução dos trabalhos no tribunal são apenas sugestões mas a consideração da corte para que a aprofunde há cortes inclusive que já suspenderam as sessões suspenderam os trabalhos há outras estão já em 100% em trabalho remoto já estão mais avançadas do que a gente com relação aos sistemas que possibilitam isso e tribunais que já permitem a reunião virtual para julgamento inclusive presenciei o tribunal de contas de Rondônia fazendo isso no evento que participei do Ministério Público de Contas que se realizou no Ministério Público Militar lá em Brasília e a colega saiu para poder fazer a sessão remotamente em teleconferência para ajudar nesse sentido a Google colocou à disposição um aplicativo que permite a teleconferência até 100 ou 200 pessoas gratuitamente que esse sistema era pago são essas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros concordo em plenamento com vossa excelência doutor João Montas já tivemos uma reunião na sala da presidência com todos os conselheiros vossa excelência não estava lá mas os outros procuradores estavam lá e essa tele é an foi não aí inclusive vossa excelência o seu computador foi liberado através do Mário que é a nossa área técnica de liberar esses computadores os conselheiros também já tem seus computadores pode ser liberado através da área técnica do Mário a área de servidores foi chamada o Mário também para dar a sua opinião sobre isso ele está estudando como que ficará a área de servidores não saiu nada na portaria hoje porque o Mário está vendo a possibilidade de como se fazer isso ele já pode acessar assim em casa e ele ficou de trazer isso para mim para a gente tomar porque essa conduta que nós temos tem que ser diária é um dia evoluindo atrás do outro você vai chegar que daqui a 30 60 90 dias está um caos então a evolução que nós temos que ter é diária semanalmente quer dizer hoje nós estamos aqui a iniciação mas quem sabe daqui a 60 dias nós não estaremos mais aqui não é porque morremos não é porque está um pandemônio na cidade não temos como trabalhar então bem-vindo eu acho que a gente tem que ter as cautelas já saiu uma série de medidas através da portaria que já elimina aí pelo menos 30% já estão em casa dos servidores a parte de serviço em casa a área técnica da TI não sou eu está me fazendo trazendo alguma consistência disso para que seja tomada alguma posição então cada dia é um dia que vai vir e a gente vai prosseguir nessa luta o que nós temos que ter e aí que eu transmito muito é a conscientização da sociedade todos eles fora daqui em todo lugar com suas famílias e se autoconscientizar porque senão não adianta a gente o grande pânico o pânico de uma situação dessa é a coisa pior que tem de uma sociedade que nós vamos passar por isso como está em outros lugares por aí então a gente tem uma medida eu acho que correta que tem que tomar dentro do possível o tribunal está se tratando sobre isso vamos ver a nossa área técnica que a gente vai tomar nesse sentido se daqui mais alguns dias não puder vir mais todo mundo trabalhar a gente fica em casa sem dúvida nenhuma conselheiro Antônio Malheiro se nessa mesma linha é um momento que existe serenidade tranquilidade isso observar o dia a dia o mundo não será mais o mesmo e o mundo mudou na quebra da bolsa de Nova York de 1929 consequências que repercutiram uma década depois então calma é isso aí proteção é real o vírus existe ele mata mas todas as pessoas tem que continuar comendo e arroz e feijão não brota sozinho do chão supermercado não atende sem ninguém e o posto de gasolina não serve combustível a ninguém se não tiver lá alguém eu gostaria de ir para casa com sky luz elétrica água e as minhas contas pagas no final do mês então é isso todos com cautela serenidade tem pais de família que não vão ter o guarda-chuva que o setor público tem nós temos um guarda-chuva mas nós somos 12 milhões de brasileiros 200 milhões não tem guarda-chuva e a chuva chegou então calma cautela o vírus é real pode matar mas o ser humano vai ter que continuar lutando pela sobrevivência e haverá consequências que nós vamos ler mais tarde hoje qualquer previsão é mera adivinhação não sabemos o que vai acontecer a bolsa ontem caiu 14% o dólar de 4,20 chegou a 5,20 alguma coisa está acontecendo no mundo as empresas vão demitir e não precisamos ir longe não basta atravessar a rua tem restaurante aqui e tem restaurante ali e uma boa parte dos empregados hoje já não trabalharão mais irão para casa e as contas deles chegarão não poderão ficar com Sky nem luz da Energiza nem água da Sanacre nem comprar em supermercado então é um momento crítico severo por sorte nossa nós estamos dentro do guarda-chuva de 12 milhões que será afetado posteriormente não está isento inclusive é mera adivinhação se nós dissermos que vai faltar dinheiro no tribunal no mês de julho agosto abril é adivinhação nada nos leva a dizer isso mas se isso acontecer não é porque houve adivinhação é porque as projeções não isentam esta situação nós não conhecemos a repercussão então acho que vossa excelência está correta as sugestões do doutor João são perfeitas tudo que a gente puder fazer para precaver porque o vírus é real é real e manter com serenidade a ação porque o mundo vai ter que continuar vai ter que viver as pessoas vão ter que continuar comendo vão ter que continuar andando alguns numa situação mais difícil outros ganharam dinheiro numa situação melhor porque a economia muda de mão é isso serenidade acho que o grupo que vossa excelência formou ontem permanente está correto ele pode avaliar todas essas posições adotar as que forem possíveis conduzir o processo com razoabilidade então o momento é esse serenidade perigo está aí mas a vida vai ter que continuar o preço disso hoje impossível de avaliar daqui a uns seis meses talvez nós tenhamos noção exata do que realmente isso repercutiu na vida de todos nós então excelência é isso o bom senso do doutor João é perfeito tem gente que dá para trabalhar tem gente que não então aquela reunião ontem foi extremamente sensata perfeita ela é permanente vossa excelência disse que é uma reunião permanente então está todo mundo ali para decidir o dia a dia alguns casos vão aumentando outros vão diminuindo e nós vamos ter que continuar com essa serenidade com a noção de que o ser humano como animal vai ter que sobreviver e vai sobreviver a que custo daqui a seis meses provavelmente nós teremos uma noção disso aí vamos pensar vamos torcer para que seja o menor custo possível com todas as cautelas que forem possíveis e todos ombro a ombro ajudar todo mundo com a ideia do coletivo então é isso excelência então aproveitar as ideias e tentar fazer o melhor possível queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação conselheiro ronald polanco senhor presidente o voto da conselheira Dulce e as palavras iniciar do conselheiro malheiro o voto com relação ao percentual do PIB de 1.1 isso vem se repetindo há três anos e o conselheiro malheiro cita a crise de 29 a crise de 29 é uma crise de ideias porque o mundo clássico vinha dizendo olha pode produzir que o pessoal compra que tem coisa para comprar mas não é não é a ideia é errada é uma crise de demanda e aí ela se alastrou e quando vem as ideias de que tem que usar o Estado ali naquele momento se usou o Estado o presidente americano usa e depois desiste e quem força ele usar é a segunda guerra mundial usou o Estado com força e eles novamente estão usando lá é interessante eu estou trazendo isso para cá porque esses dias até estava conversando com a Aninha do Ministério Público sobre o Lara e diz como é que o pessoal lá do mundo desenvolvido estão usando a emissão de moeda mesmo usaram para a crise de 2008 estão usando agora para essa crise de saúde e ele está dizendo que aqui nós estamos usando o pior liberalismo o pior o que levou a todas as crises está lá e então se temos uma crise de saúde no primeiro mundo e eles usaram o Estado usaram o Estado para recuperar a economia para recuperar a Europa e nós aqui não aquela velha receita do consenso de gosto olha você não use o Estado o Estado você só use se o setor privado quebrar quando tiver falhas de mercado aí você usa o Estado aí o pibinho continua lá embaixo por quê? porque a receita é não usar o Estado tanto é que tem um coreano que escreve chutando a escada ele diz chutando a escada ele diz a Coreia do Sul não vai fazer o que o América do Sul fez não usar o Estado nós vamos usar o Estado e usar onde eles são quem eram eles em 1950 menor do que nós hoje estão lá em cima nós precisamos usar o Estado para tudo agora com eficiência usando ele não com eficiência privada meramente financeira porque quando usa o Estado usado com olhar meramente financeiro e não um olhar leva a mesma visão de mercado tem que usar com o olhar da cultura o olhar social o olhar econômico o olhar da produção mesmo quem produz e quem não produz tem gente que não produz e se apropia dos valores produzidos na produção que é o sistema bancário agora os clássicos tinham uma receita quem não produz cobrava renda naquele período o conselheiro malheiro e o novo procurador estudaram os clássicos e sabem que ali eles tratavam que quem cobrava renda proprietário de terra que cobra não deveria ser tratado como aqueles que geravam riqueza esses aqui se apropiavam da riqueza então o que nós estamos aqui talvez além de um problema de saúde e político é um olhar muito atrasado sobre a gestão econômica e daí esse pibinho vai se repetir o problema de saúde vai só apenas agravar é interessante esse debate que o Lara Rezende traz aí acho que é domingo domingo passado está no Ilustríssima quem quiser ler eu mandei para algumas pessoas mas para a gente ter a noção de como é que muitos autores o Keynes é um dia a pior coisa que tem em qualquer sociedade são as ideias são mais prejudiciais do que do que tudo porque são as ideias que implementam políticas que implementam ações então as ideias que nós temos dentro da nossa política econômica são as mais atrasadas as mais retardatárias e eu vejo que é o que está acontecendo o pacotezinho que chegou agora ontem comparando com o que soltou o Trump já como não sei se foi o conselheiro Malheiro ele já garantiu eleição o nosso aqui fez um só para os grandes os de baixo não ser contemplado então esse é o meu assim a minha opinião pobre porque estamos aqui um pouco distante mas pessoas igual Lara Rezende que está no centro do debate acompanhando o que que a Ásia está fazendo o que que a Europa está fazendo o que que os Estados Unidos estão fazendo com a emissão de moeda e não está gerando inflação não não está gerando inflação aquilo que aquele receituário de Chicago não tem nada a ver eles estão pelo contrário é decolando e nós aqui pagando a conta dólar lá em cima juros lá embaixo mesmo com juros embaixo ninguém vai investir corre pro dólar mas é isso senhor presidente conselheira do cinema benício obrigado senhor presidente cumprimentar a todos que aqui se encontram e me associar às preocupações do doutor João Isidro inclusive é uma posição muito né parecida com o que eu já tinha colocado ontem na reunião e a preocupação do conselheiro Malheiro é que a gente não pare realmente o país não pode parar nós precisamos garantir que os trabalhos continuem isso é muito importante e a compreensão de que a segurança né a vida das pessoas ela é a prioridade número um numa circunstância dessa e a história tá aí pra nos mostrar que o presidente Rodrigues Alves né que foi um presidente reeleito no Brasil em 1919 foi morto pelo vírus da gripe espanhola né a terrível gripe e que sofreu na época pela incompreensão da gravidade inclusive a oposição imaginem de quem do Rui Barbosa porque ele queria implementar as vacinas e aí um grupo político se levantava contrário sem compreender a gravidade então eu acho que é muito relevante a compreensão da gravidade do momento em que nós estamos passando do perigo real de contágio né e que tudo o que estiver ao nosso dispor para que nós evitemos esse contágio inclusive com a suspensão das atividades se for necessário presenciais o que não implica na parada dos trabalhos que realmente isso não pode acontecer porque somos pagos para trabalhar e para garantir a continuidade mas que seja feito e é isso que o presidente está falando inclusive hoje quando eu entrei aqui foi abordada pelo presidente do sindicato colocamos isso que nós estamos em permanente diálogo e que o presidente está aberto né e que está inclusive também aguardando essa posição da área técnica com relação a essa ampliação do número de servidores que possam trabalhar na sua residência e a gente precisa realmente avançar para garantir a integridade física dos nossos servidores garantindo a possibilidade de eles trabalharem e ao mesmo tempo ficarem livre do contágio que como bem disse o conselheiro Antônio Malheiro ele é real nas nossas vidas conselheira Nalu Maria eu penso que que tem dois momentos que a gente precisa avaliar e e o maior problema nessa situação é não nos tornarmos egoístas e muito menos é é pensar no todo pensar em todo mundo eu lembro todo dia de manhã eu peço a Deus meu Deus contém esse meu lado consumista todo dia Senhor contém esse meu lado consumista Senhor contém esse meu lado consumista é o que eu peço em oração todo dia porque assim uma coisa é quando não tinha ninguém contaminado no Acre aí a gente nós aqui do Acre somos meio assim eu acho que porque a gente é meio afastado de todo mundo três horas até eu acho que para chegar ao vírus sei lá a gente ficou tranquilo e aí a gente e eu acho que eu estou muito em paz porque eu tenho um presidente que é médico e eu tenho um presidente que é pai de um bebê então eu tenho colocado isso muito assim tranquilamente eu digo eu tenho certeza que um médico e um pai de um bebê é eu vou eu vou seguir as orientações dele então eu tenho colocado isso direto mas nós temos um problema que agora nós temos que discutir que é o problema que chegou no Acre quando chega no Acre vem um monte de situações e aí eu vou para situação do dia a dia eu deixo para vocês essa parte mais filosófica e ela é importante essa parte real e das orações tudo eu deixo e eu vou para o dia a dia nós temos um problema do dia a dia que nós somos cobrado pela nossa família cobrado pela nossa família minha família eu quero visitar minha neta se eu venho para cá minha filha diz não está você trabalhando e você visitar suas netas então nós temos coisas reais que é que tudo que o João falou inclusive o Cristóvão já vem tomando tudo tudo que foi colocado aqui já foi tomado gente toda parte já tem 30% que não estão trabalhando que são os com problema de hepatite ou de de coração de não sei o que nós já temos 30% que não estão trabalhando dentro do tribunal no meu gabinete tem um de 70 que está trabalhando porque quer porque quer mas já foi liberado então todos esses encaminhamentos já foi tomado mas tudo antes do do não agravamento agora agravou agravou nós temos três pessoas contaminadas que uma delas passou mais de 50 de 50 então é essa nova realidade que o presidente está dizendo que nós todo dia vamos discutir vamos todo dia discutir tem coisas mais graves que não não tendo aula e não tendo creche como fica nós mulheres e aqui eu quero dizer bem assim o beabá bem claro a maioria dos homens não são solidários com nossos filhos ficam vendo televisão ficam vendo outras coisas e aí para brincar com aquela criança que não entende o que é coronavírus covid-19 ela não entende de jeito nenhum e ela quer sair sair quer brincar e tu não tem controle eu vi uma coisa muito engraçada mas que é bem sintomático dizendo assim com toda essa situação o que é que ocorrerá primeiro alternativa A divórcio alternativa B obesidade alternativa mas é verdade porque só resolve se a gente ficar dentro de casa eu queria concluir com uma coisa muito sensata que eu ouvi hoje na televisão foi a mais bacana que eu ouvi e por mais João que a gente saiba que o que vem lá da China muitas vezes não é confiável por uma situação até de informação era uma brasileira de quase 60 anos e ela foi bem assim calma bem calma esse depoimento foi hoje de manhã ela disse hoje na China foi deliberado foi liberado foi conseguiram é que não tivesse mais hoje nenhum caso mas só conseguimos com o confinamento nós só conseguimos quer dizer tem a China que está conseguindo e tem a Itália que o que a gente viu que quando foi colocado para ir para o confinamento o pessoal continuou nos bares o pessoal e tem até a parte da Lombardia e a outra parte que quem cumpriu e quem não cumpriu dá para ver direitinho as duas regiões então eu acho que tudo que a gente discutiu e tudo que foi deliberado foi certíssimo o senhor está de parabéns seu presidente tudo foi certo tudo que foi colocado pelo João já foi feito já foi feito agora nós temos um outro momento o momento real da contaminação dentro do estado do Acre e aí esse momento real nós temos que de novo sentar e de novo conversar e de novo estarmos unidos com o senhor eu sou daquela que não deixa o ser humano sozinho na minha casa tem duas pessoas que me ajudam uma ela vem lá lá do depois da cidade do povo tadinha essa eu liberei e vou continuar pagando o salário dela porque infelizmente conselheiro malheiro é só o que eu posso fazer é dividir o álcool que eu tenho é dividir alguma comida que em algum outro momento e dividir e dividir e continuar pagando o salário dela mesmo que não venha e arrumar a casa e fazer as coisas que tem que ser feita é só o que eu posso fazer se eu não tivesse netas bebês uma neta de dois meses e duas netas gêmeas de um mês e oito meses um ano e oito meses eu juro por Deus eu estaria com aquelas máscaras e estaria lá no pronto socorro ajudando quem pode ser atendido quem não pode é da minha índole é do meu ser eu sou assim eu sou bem prática e gosto de ajudar e na hora do pega pacapá eu gosto eu sou daquela assim eu odeio ficar dentro de casa para não fazer nada igual de casa tranquila mas para não fazer nada deu melhor para mim é uma prisão mas eu não posso eu não posso porque eu estou numa situação complicada na minha família agora então eu acho que já foram tomadas todas as medidas até aquele momento até aquele aquele momento foi tomado eu acho que é preciso tomar esse esse outro momento e assim quero falar mais pelas mulheres nós daqui um dia vamos faltar porque nós não temos mais é empregada e nós não temos mais é ninguém para ficar com as meninas é isso é nós nós somos bem práticos nós mulheres somos assim nós temos filhos a gente e os homens não na maioria das vezes não nos ajudam inclusive nos atrapalham e muitas vezes muitas vezes nos atrapalham porque só a cara feia deles dentro de casa é odiosa é odiosa então muitas vezes nos atrapalham então eu acho assim que até por uma questão prática alguns momentos nós não vamos ter porque nós vamos liberar nossas senhoras que nos ajudam vamos liberar liberando e não tendo aula e não tendo creche nós não temos com quem deixar as crianças então nós temos que ficar então é toda etapa e a primeira etapa eu quero lhe dizer que o senhor está de parabéns foi tomado todas as precauções foi diminuído o acesso foi colocada à disposição a questão da higiene que está direitinho foi os espaços tudo a gente viu direitinho terminando mesmo para mim desse negócio de vir vão ficar duas coisas uma é a dificuldade que eu tenho de abraçar e de beijar meu Deus para mim é o que tem sido mais difícil e segundo talvez com esse negócio a gente aprenda a ser mais higiênico lavar as mãos mesmo porque a gente esse dia o homem botou foi lavar as mãos aí aparece uma luz dos lugares que está sujo 90% estava no lugar sujo porque nem saber lavar as mãos nós a maioria inclusive eu a gente não sabe então eu acho que foi tomada as medidas até esse momento tem uma outra realidade que a gente precisa discutir e tenho certeza que a gente vai também tomar essa outra realidade seria isso senhor presidente me permite uma parte para um esclarecimento adicional um pedido adicional das manifestações que eu vi vejo que todos nós estamos falando a mesma coisa com óticas diferentes a promoção ministerial foi no sentido de que a gente não perca a produtividade não deixe trabalhar mas evite a contaminação e dei exemplos de como que a gente pode ser exitoso nisso a outra parte é que a economia não pode parar porque se parar se houver uma quebradeira geral morrerão muito mais pessoas do que em decorrência do coronavírus esse é um fato e a história já nos provou isso em épocas passadas não vou entrar no mérito das outras questões mas só para enfatizar o que já foi dito se a gente pegar do dia 5 de fevereiro para cá as empresas que tem ação na bolsa perderam em média dois terços do valor de mercado e essas muitas empresas são multinacionais imagina o dono da padaria da esquina do comércio a situação é absolutamente preocupante o isolamento domiciliar ou a contenção domiciliar ou o home office o trabalho em casa ele não resolve o problema ele diminui o problema porque no ambiente familiar você pode ter a contaminação só que você vai contaminar só aquelas pessoas e não todos os grupos que você tem contato diariamente então você tem algum tipo de contenção porque poder público de nenhum país tem estrutura para poder atender todo mundo e no estado do Acre hoje nós temos 50 leitos para poder atender todo mundo pois é então imagina se estão ocupados com os doentes que já precisam mas a complementação que eu queria fazer apesar de fazer enfatizar tudo e colocar um nexo de convergência em tudo que foi dito é que essa é a minha sugestão o tribunal volte a sua atividade atual para a fiscalização em torno do coronavírus as medidas que estão sendo adotadas as contratações que estão sendo feitas no sentido de ajudar os gestores a desenvolverem bem o papel que eles estão se propondo evitar abusos enriquecimento ilícito superfaturamento porque foi decretado estado de emergência calamidade nacional pode se contratar sem licitação deve se contratar sem licitação mas voltado para a área de saúde se a gente verificar uma outra contratação fora isso ou se verificar preços abusivos o tribunal é hora de intervir e aí a gente tem que mudar o foco deixar esses processos do nosso dia a dia as investigações do nosso dia a dia e focar também nesse aspecto nesse momento eu acho que a contribuição que nós podemos dar é nesse sentido obrigado Conselheira Nalu eu acho que todos nós como a senhora falou somos pais somos filhos somos temos netos e é essencial como a senhora falou o cuidado que a gente deve ter com todos nós não só servidores mas dentro da casa da gente que eu acho que como a senhora falou tem uma funcionária da senhora que pega no mínimo três ônibus para chegar na sua residência a senhora sai do seu carro de casa vem ao tribunal vai para a sua sala vem para a sessão e vai embora a senhora está muito menos suscetível a uma contaminação do que aquela senhora que saiu lá da sua residência e passou por três ônibus e vai trabalhar na sua casa então se a senhora não tomar na sua casa e nós não tomarmos na nossa casa os cuidados que nós temos temos que ter aí vai ser um caos na nossa sociedade e aí que eu sempre tenho falado o pânico é a pior coisa a conscientização é a melhor coisa e a conscientização não vem só dentro do trabalho é nas suas residências é toda a sociedade que tem ter conscientização daquilo que pode fazer eu estou aqui hoje pegando nesse brincofone tal 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 mas eu já vi aqui na plateia muita gente com a mão na boca passando na boca passando não sei onde onde ele passou a mão ninguém sabe eu não vou passar minha mão no rosto aqui eu sei que aqui não tem coronavírus mas se você não se conscientizar do aquilo que você tem que fazer para preservar a sua família e você levar para a sua família aquilo que alguém está dizendo olha faz para a sua família não fazer isso também se foi no supermercado pegou o carrinho lava a mão se não não tem sistema nenhum que aguente vai acontecer um caos não é só no local de trabalho é isso que eu tenho gosto de enfatizar a grande coisa está lá fora eu saio de casa venho no carro chego aqui entro no meu gabinete lavo minhas mãos atendi hoje já chefe da casa civil secretário de 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 segurança pública diretor do IAPEN todos vieram me cumprimentar pode ficar aí vão lavar a mão tem os três para lavar a mão no banheiro não sei de onde vocês vieram vão lavar a mão porta do banheiro está aberto tem sabão lá lava a mão lavar a mão sentaram vamos conversar agora eu sei que se eu falar aqui não vai pegar neles aqui não só se eu jogar um tossir lá em cima deles e cuspir não vai agora se eu for do mercado pegar aquele carrinho ali botar a mão na cara se eu for num ônibus se eu estou com o meu carregador de celular arrastando no chão tudo que é poltrona e depois pegar o meu carregador de celular se eu deixo meu celular em qualquer lugar e depois pego e não limpo em casa quando chegar com álcool isso é família todo mundo tem que ter suas precauções aí você tem como diminuir isso agora coisa mais séria que eu vejo aí o poder público o Acre tem quatro portas de entrada e eu não vi o aeroporto ainda visa botar um puta do sistema de vigilância epidemiológica dentro do aeroporto para as pessoas que estão chegando não tem três horas quatro horas ele sai de Brasília de São Paulo está aqui 100% do nosso abastecimento 100% do nosso abastecimento é caminhoneiro esse estão fazendo isso não tem na BR nada as portas de entrada que eu já falei são quatro eu lembro eu já passei por pensando que ia dar uma uma epidemia uma pandemia no Acre pelo sistema na época do cólera eu era diretor de um hospital em Cruzeiro do Sul cara quando se deu cólera no Peru no Peru quando tinha cólera no Peru achava o ministro da saúde ao CNI Guerra teve lá em Cruzeiro do Sul lá no sétimo BEC eu tive na reunião com ele achava-se que se entrar provavelmente pelo Acre aqui na nossa fronteira e pelo Vale do Juruá quando chegou no Peru nós já estarmos com a enfermaria no hospital montada com as macas com leitos com aquele buraco lá embaixo com o paciente deitar tudo equipado o hospital de Cruzeiro do Sul uma enfermaria com dez leitos para atender o pessoal de cólera um helicóptero para viajar nos rios dando palestra para se prevenirem distribuindo hipoclorito para tratar a água agora não tem máscara na zupa porra como que a gente vai prevenir e isso calço é aqui que a gente vai prevenir a gente faz a nossa parte aqui agora todos nós tem que fazer lá fora também que estão vão se contaminar lá fora eu não estou falando que aqui esse problema de trabalhar em casa estamos esperando a decisão do nosso nossa área técnica que já tem uma parte que já pode acessar ontem nós conversamos sobre isso não saiu nada ainda porque por exemplo o ministério público já tem você já pode trabalhar de casa porque já tem os computadores preparados para isso agora eu vou esperar da área técnica o que se faz lá embaixo e isso é passo a passo então a medida hoje vai servir para daqui a seis meses não você vai ver que daqui a 30 60 90 dias é outra é outra coisa que está aí na sociedade totalmente diferente cada um cada semana vocês vão ver que é uma semana eu não posso deixar fazer minha parte pensando que o outro não faz o outro não faz então tem que fazer todos tem que ser feito todos tem que fazer sua parte porque senão vai ser um caos principalmente na classe mais baixa que não tem não tem eu vejo a minha empregada chegou em casa doutor tinha uma mulher com máscara na mão dentro do ônibus andando com a máscara na mão passando e encostando em tudo que era naquele escurrimão na poltrona e depois sentou botou a máscara ontem o presidente da república com o ministro da saúde só porque não sabia tirar e colocar a máscara foi bombardeado a tarde toda pela globo porque não sabia tirar e colocar a máscara com o ministro da saúde do lado imagina o pobre coitado se a gente não ensinar a tentar ver a empregada a nossa trabalha na nossa casa ela vai trazer de lado onde ela está vai trazer para dentro de casa ninguém sabe de onde veio senhor presidente só a título de eu fico de colaboração com a sua linha de raciocínio lá em casa nós temos duas colaboradoras elas já estão em casa com remuneração integral nós não temos nós vamos dar conta do nosso serviço tem que orientar o pessoal mais baixo cuidado lave as mãos se você passou a mão ali não ponha no rosto que você está se contaminando se você botou o celular e pegou se você sentou perto de uma pessoa e ela tossiu você fica dá uma distancinha conversa conversa numa distância eu converso aqui com o João eu sei que eu não estou passando nada para ele agora eu vou chegar bem pertinho dele não vou fica aí João então a sociedade tem que se conscientizar todos eu não estou falando servidor ninguém a sociedade tem que se conscientizar então fica aqui e eu digo para os nossos servidores nós não estamos fechados a nada cada dia vai ser uma evolução talvez daqui a 30 ninguém vem mais para cá fica todo mundo em casa 60 dias até enquanto quando se pode dando nossa contribuição porque se eu sair de casa hoje e vir para cá trabalhar eu estou seguro agora se eu sair de casa e for o mercado eu fico em dúvida tenho minhas dúvidas se eu estou seguro então a gente tem que ter essa noção de a gente ir fazendo olha amanhã olha amanhã o negócio está bravo vamos suspender tudo agora esse negócio da vigilância não está nos aeroportos mapeando tudo quem chega porque ele ele só vai chegar aqui de avião como já chegou e vai ser mais fechar os aeroportos fechar as estradas não pode nós vamos morrer de fome agora tem que ter um controle rígido encerrada a sessão convoco de hora para hora regimental e Legenda Adriana Zanotto